Bom dia, que bom ter você aqui comigo, hoje no dia 15 de maio, o santo que nós vamos conversar a respeito dele hoje é Santo Isidoro, só que não é o Santo Isidoro mais famoso, ele é conhecido também, mas não é o Santo Isidoro, eu acho que nós já até comentamos recentemente, é outro Santo Isidoro, é Isidoro, também conhecido como Santo Isidrio ou Santo Isidoro, o Labrador, e também Santo Isidoro Labrador, também é conhecido este santo de hoje. Ele foi um camponês que viveu no século XII, nasceu por volta do final do século XI, ano de 1070, em Madrid, na Espanha, e faleceu no dia 15 de maio de 1130. Ele é venerado por sua devoção religiosa e sua vida de humildade e caridade, enquanto trabalhava como lavrador na terra de um rico proprietário de Madrid. Ele é venerado como padroeiro dos agricultores e dos trabalhadores rurais. Ele é celebrado por sua devoção à oração e sua confiança em Deus, mesmo nos momentos de dificuldade da vida cotidiana, nessas dificuldades que todos nós passamos no dia a dia. Às vezes, é dificuldades por causa de doença, outras vezes por causa de alguma discussão, outras vezes por causa do tempo que atrapalha o trabalho. Muitas pessoas que trabalham na rua, por exemplo, ou na zona rural, às vezes, dependendo das circunstâncias do tempo, é atrapalhado também. Ou se ocorre alguma chuva muito forte, gelo ou algo assim, principalmente na zona rural, estraga a plantação. E outras coisas também, mostrando que ele passava essas dificuldades semelhantes que muitos de nós passam hoje. E, segundo a tradição, ele realizava milagres durante a sua vida. E também ele invocava a chuva e a chuva vinha. E também ele fazia orações e milagres, nessas circunstâncias difíceis, para a proteção da colheita. Sua festa virtúrgica é uma celebração e devoção para os agricultores e os trabalhadores rurais, em muitas partes do mundo. Talvez aqui no Brasil não se fale muito a respeito dele, mas na Espanha e em várias partes aqui mesmo da América Latina, ele é muito venerado. É venerado como um exemplo de santidade no trabalho e de confiança na providência divina. Sobre seu casamento, ele foi casado com a sua esposa, é considerada beata também. Ele é santo e ela beata. É Maria de la Cabeza. Viveu um casamento que sempre se caracterizou pela grande atenção aos mais pobres, com quem compartilhavam o pouco que possuíam. Ninguém saía da presença de Isidoro sem ter recebido algo. Os dois se santificaram mutualmente. Então, era um casal, ele considerado santo e ela beata. Santo Isidoro foi canonizado no dia 12 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV e seus restos mortais estão preservados na Igreja Madrivenha de Santa Andréa. Então, vamos fazer a nossa oração a santo Isidoro, o labrador. Querido santo, tu nos dá testemunho de que oração e trabalho são pilares de espiritualidade. Mostre-nos que a caridade advém também dessa experiência. Interceda para que teremos boas colheitas. Interceda para que sejamos trabalhadores exemplares e pessoas generosas por excelência. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo Isidoro, rogai por nós. Agradeço você que me acompanhou no Santo do Dia. Convido para o Santo do Dia de Amanhã, a partir da virada do dia. E também os demais vídeos do canal. Sete horas temos a leitura da Bíblia. Nove horas o terço. E dezenove horas comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus. Tenham um dia abençoado. E até um próximo vídeo.